Minicâmera IP Full HD com visão noturna, ângulo de 155 graus, aceita cartão até 64 GB e tem acesso remoto. Inclusive ela já está funcionando aqui no meu celular ao fundo e está online. Se você quiser aprender sobre essa câmera, configuração e todos os detalhes, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Na tela aí para você o vídeo de unboxing desse produto, eu já vou falar para vocês todos os detalhes dessa câmera. Comprei no AliExpress, chegou para mim com 18 dias corridos, as encomendas estão bem rápido para chegar aqui em Goiânia. E custou para mim cerca de R$172,00. Hoje essa câmera está abaixo dos R$150,00, então acredito que devido ao dólar eu paguei um pouco mais caro. Não tive nenhuma taxação sobre essa câmera, nem por parte dos correios, nem aí da Receita Federal. Chegou para mim aí sem nenhum problema. A micro câmera me chamou a atenção aí devido justamente ter acesso remoto, você poder visualizar a sua câmera aí de onde você estiver. Aplicativo fácil configuração, vi a nota dela lá 4.8, fiz a compra e chegou para mim aqui agora. E a gente vai aí ver todos os detalhes que essa câmera oferece. Já está aqui na minha mesa o kit que a gente fez unboxing agora, ela acompanha uma fonte 5V, está aqui e é 1500 mAh, tem o cabo aí para a gente carregar ela. Lembrando aí, ela funciona a bateria e também o cabo, você pode deixar o cabo conectado direto que ela vai funcionar aí normalmente. Tem aqui um suporte de fixação para a gente prender ela com um imã, ela tem uma base lá de metal e a gente prende aqui nessa parte de imã. Do outro lado tem uma fita aí 3M para a gente colar onde a gente quiser. Acompanha essa chavinha aqui para a gente fazer o reset na câmera, manual de instruções, está aqui o cara, o aplicativo é o MyCam, está aparecendo aqui um card para você baixar esse aplicativo. Ou você pode ler o QR Code e ir para a Play Store ou fazer a busca direto por este nome. E a câmera em si, a caixinha dela com alguns detalhes aqui do produto, resolução HD, visão noturna, acesso remoto, ângulo de 155 graus. Ela também aí tem a opção de armazenamento em nuvem com bateria, mas aqui não fala nenhuma especificação sobre a bateria, o tempo de duração. Provavelmente eu vou deixar na descrição desse vídeo e quanto tempo que essa bateria aguentou. Tem Wi-Fi e aceita cartão de 64 GB. Eu vou deixar todos os acessórios aqui de lado, pois a gente não vai precisar deles agora. O restante provavelmente você vai saber como usar. Vamos ao que interessa, está aqui a câmera, vou dar um zoom nela aqui para vocês verem melhor. Aqui está a entrada da fonte, do carregador, mini USB. USB, eu estou usando, posso usar até do celular, mas é recomendado que você use a fonte aí que acompanha o produto. Aqui é a entrada do cartão de memória, botãozinho aqui na parte de cima, liga e desliga. E aqui do lado tem uns LEDs de indicação. Aqui na parte superior a gente tem a entrada do microfone aqui, nesse pequeno furo. E aqui é o reset para você espetar com aquela chave que acompanha. A gente espeta aí uns 5 segundos e ela reseta aí com as configurações de fábrica. Aqui na parte da frente a gente tem uns 4 LEDs de infravermelho. Ela tem visão noturna aí cerca de 4, 5 metros. Aqui é o sensor de luminosidade. Quando ficar tudo escuro, esses LEDs vão ligar automaticamente. Muito bacana isso. Aqui a lente, no site fala que a abertura é de 155 graus. Eu observei aqui, a abertura é bem grande mesmo, mas não dá para definir aí exatamente como é. Aqui a parte do fundo é onde vai colado lá essa base aqui, ó. Vou colar aqui para vocês verem, ó. Olha só, é só fixar, tirar aqui esse adesivo e pregar aí onde você quiser, na parede, para ela ficar como uma câmera de monitoramento mesmo. É muito provável que a maioria das pessoas vão usar isso aqui como câmera espia mesmo, bem escondida. Dá para você colocar em qualquer lugar. Eu já vou colocar aqui o cartão de 64 GB nela. Eu tenho um cartão de 64 GB classe 10. Coloquei o cartão, eu tentei em uma posição, não forcei, não entrou. Mudei de posição, entrou aqui, eu vi o clique. E agora é só ligar ela. Aqui em cima a gente vai colocar a chave na posição ON e eu vou ver aqui um LED ligar. Vamos aguardar alguns segundos. A gente vai configurar a câmera agora, mas eu vou já colocá-la para carregar aqui na fonte. Fazer a colocação aqui, ó. Pronto. Já indica aqui que está carregando. E a gente vai resetar ela para configurar ela corretamente. Para fazer o reset, você vai pressionar esse botão aqui cerca de 7 segundos. Eu já vou manter aqui o clique pressionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Enquanto a câmera inicia, eu vou mostrar para vocês aí na tela o vendedor que eu fiz o pedido. Você tem a opção aí de escolher o plug com o cartão de 32 ou 64. Plug brasileiro é o europeu, é o padrão. Então, escolhi a opção aí sem cartão de memória e a gente tem todos os detalhes da câmera. O link de compra vai estar aí na descrição desse vídeo. Já fiz o reset aqui no botão. A gente vai aguardar aqui alguns segundos. Enquanto a gente aguarda aí, eu vou acessar aqui o aplicativo. Está carregando aqui as informações. Pronto, carregou. Para você configurar a sua câmera, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui no botão mais, aparece várias opções aqui para a gente configurar a nossa câmera. Aqui a gente vem em Wi-Fi câmera na segunda opção. Aqui nessa tela ele faz justamente o que a gente acabou de fazer, que foi o reset. Dá aqui as instruções. E aqui ele fala se a câmera pedir uma senha, a gente digitar de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caso ela peça lá na rede Wi-Fi. Eu vou prosseguir clicando aqui no botão de Wi-Fi configuração. Aqui ele joga a gente para a tela do Wi-Fi do celular. E aqui apareceu uma rede para mim. Se não apareceu a rede BCM da câmera, você desabilita o seu Wi-Fi e depois habilita novamente. E a gente aguarda ele carregar aqui essas redes. Já carregou e apareceu aqui BCM e um código. O celular já está conectando nessa rede. Pronto, foi conectado. Depois de conectado, você vai clicar em voltar uma vez. Voltei e a câmera já aparece ali. E eu vou clicar nesse botãozinho que está aqui aparecendo, que é configure. Eu vou dar um toque. Aqui nessa tela aparecem as redes Wi-Fi que eu tenho disponível aqui agora. Uma delas é LGIM. Eu posso clicar em qualquer rede aqui. Eu vou na LGIM. E aqui embaixo a gente vai colocar a senha. Como eu selecionei aqui LGIM, ela aparece aqui para mim colocar a senha. Como eu já coloquei anteriormente, a senha já aparece aqui, mas eu vou apagar. Aqui em cima eu tenho LGIM. Você confirma a sua rede e coloca a senha. Verifique se você está colocando corretamente essa senha para não ter problema aí de configuração. Caso não consiga, você tem que fazer novamente. Eu vou digitar aqui a minha senha do Wi-Fi. Depois que eu digitei, é só vir aqui em configure settings. Ou seja, ela vai carregar aqui as informações para a câmera se conectar na rede. Quando ela se conectar e sair dessa tela, eu volto. Pronto. Já fez a alteração da tela aqui. Não pediu para a gente adicionar nenhuma senha. Provavelmente ela faz igual a câmera UC, que já adiciona uma senha internamente. Aqui eu vou dar um play nessa imagem. Vamos ver. Ih, já carregou. Olha só. A câmera já está online. Eu vou aqui em configurações. Aqui em básica e configuração, a gente tem o microfone, a altura do microfone. Aqui vai até 30, tem o speaker também, mas esse modelo não tem speaker. E aqui tem a posição da tela. Se você deixar sua câmera de cabeça para baixo, aqui nesses dois comandos você pode corrigir aí a posição da tela. Wi-Fi 7, foi o que a gente acabou de configurar. Tem as opções de alarme. Aqui são os dias da semana que esse alarme vai atuar. E quando o alarme estiver ativado, na segunda opção aqui, você seleciona se você quer gravar ou não. Quando ela estiver com o alarme ativado. Eu vou voltar aqui, vou deixar do jeito que está. SD Settings, aqui é o cartão de memória. Ela já identifica o tamanho do cartão que eu coloquei. E nesse botão aqui, vídeo overlay, ela está perguntando se você quer que ela grave por cima das gravações mais antigas quando o cartão encher. Então eu deixei aqui na posição ativado, pois eu quero que ela grave sobre os vídeos mais antigos. Se eu deixar isso aqui desselecionado, quando o cartão encher, ela vai parar de gravar. Não é o que eu quero. E a última opção, você formata o cartão de memória. Vou deixar ativado aqui e voltar. Deixei padrão. Time zona é o local onde a gente está. Eu vou deixar aqui Brasil, Brasília no caso, que é o time zona menos 13. Vou dar um ok para a câmera, corrigir a hora de acordo com o local onde a gente está, que é Brasil. É aqui device information, são alguns detalhes de informações da câmera, não é muito importante. E firmware é para você atualizar aqui a sua câmera. Eu vou voltar aqui. Na telinha aqui principal, a gente tem alguns comandos como gravação, para você gravar tudo o que está se passando. Tirar um print, mandar um áudio para a câmera. Nesse caso, a gente não tem como mandar um áudio, mas aqui a gente tem um alto-falante cortado, que a gente pode ouvir o que está se passando aqui no ambiente. Tem também aqui a opção do SD Play, que é para a gente ver todas as gravações que estão contidas no cartão de memória aqui. E eu já tenho várias gravações. Olha só, e eu vou ao longo do vídeo passar esses vídeos aí, os melhores trechos, para você ver a qualidade real dessa câmera aqui. Vou dar um play aqui na tela. Olha lá pessoal, gravação de horas atrás. Isso aqui estava na rua, deixa eu ampliar aqui esse vídeo. Olha aí, essas gravações são dessa câmera aqui, galera. A imagem é muito top mesmo, Full HD, show de bola. Eu vou voltar aqui. Você pode gravar aqui esse trecho de vídeo que a câmera está fazendo aqui o download, ou você pode tirar o cartão e fazer leitura no seu celular. A câmera, como eu falei, tem acesso remoto. Eu vou desabilitar aqui a minha rede Wi-Fi, ligar a rede de dados móveis, voltar aqui, sair do aplicativo. E a gente vai atualizar aqui na página principal. A gente alternou a rede. Então, câmera em tempo real, com Wi-Fi desabilitado. Estou na rede móvel da TIM e tenho acesso remoto aqui da câmera. Eu vou mostrar para vocês aí a imagem dela em visão noturna. Fiz alguns trechos de imagem com visão noturna. Acredito eu que seja uma nota boa pelo tamanho e preço dessa câmera aqui, visto aí, vou ligar aqui o Wi-Fi. Visto aí que é uma mini câmera e tem muitas limitações. Então, acredito que seja muito boa aí a qualidade desse vídeo que está aparecendo para você. E agora eu vou mostrar para vocês aí imagens da câmera externa, que eu consegui fazer aí com a luz do dia lá fora. Vídeos aqui também dentro do escritório. Qualidade muito boa pelo tamanho dessa câmera. Olha aqui ó, na palma da minha mão, funcionando. Vou desabilitar aqui ó, o cabo, a fonte né, como ela tem bateria. Ela vai continuar aqui com o LED funcionando. Vou mostrar ela aqui no meu celular que está online. Já liguei aqui novamente o Wi-Fi do meu celular. Olha aí, funcionando em tempo real. Para você que deseja aí fazer suas filmagens escondidas, fazer seus vídeos aí de flagra, ou você queira monitorar aí de forma mais discreta, recomendo. Câmera muito bacana. Pode ficar ligado aí 24 horas na fonte e seria até o mais correto, o mais recomendado. Gostei muito da qualidade de imagem dela. Ali no celular a qualidade é um pouco inferior, não sei porquê. Mas as gravações aqui no cartão de 64GB, muito top, muito bacana. Câmera aprovada e link de compra aí na descrição desse vídeo. Eu já trouxe outras minicâmeras Wi-Fi, minicâmeras espiã. Vou deixar playlist de todas essas câmeras que eu trago passando aí. Se você quiser ver câmeras parecidas, vai ter aí disponível para você ver. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Se você quiser ver outros produtos parecidos com esse daqui ó. Deixa na aba dos comentários a sua sugestão que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma olhada aí no canal. Tem outros vídeos parecidos com este aqui. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. E para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.